São Miguel São Miguel Eu sou um mazulego que paira entre as ruínas Me adorce uma nuvem pra usar de peleiro Eu sou um mazulego que paira entre as ruínas São Miguel, suplico, me dê um par de estrelas Pra pôr na guitarra de um cantor campeiro Do céu abençoe as coplas e as notas Do canto que brota do chão, missioneiro Do céu abençoe as coplas e as notas Do canto que brota do chão, missioneiro Me deu um arco-íris pra usar feio de bala Com as cores que enfeitam este chão querido Se achar as três marinhas que merecem floreio Pra ver seu boleio passado perdido São Miguel, suplico, me dê um par de estrelas Pra pôr nas esforas e um par de estrelas Pra pôr na guitarra de um cantor que brota do chão, missioneiro Do céu abençoe as coplas e as notas Do céu abençoe as coplas e as notas Do canto que brota do chão, missioneiro Do canto que brota do chão, missioneiro São Miguel, suplico, me dê um par de estrelas Pra pôr na guitarra de um cantor campeiro Do céu abençoe as coplas e as notas Do canto que brota do chão, missioneiro Do céu abençoe as coplas e as notas Do canto que brota do chão, missioneiro Do céu abençoe as coplas e as notas Do canto que brota do chão, missioneiro Massa! Grande honra ter recebido aqui no Galpão Nativo, Jorge Guedes Muito obrigado pela oportunidade Estar junto com a minha família aqui, meus filhos E amigos e companheiros que estamos juntos nessa caravana Aqui na Grande Porto Alegre E estar no teu programa, né Ti? Pela primeira vez, o Cachoeira apresentando É um prazer muito grande estar contigo Pra nós é uma honra Tu és missioneiro e tu vens de uma família de músicos, né? Sim Conta pra gente Pois olha, a família na nossa região missioneira Você formou muitas famílias com músicos, né? E o meu pai era gaiteiro na costa do Rio Uruguai Ali na Barranca, né? Na região missioneira E é onde a gente viu se criar Vi grandes cantores, né? Tipo o Luiz Carlos Borges, né? O Noel Guarani, Pedro Hortaça O próprio Senair Maiká Que vivia muito em São Luís Gonzaga O Jaime Caetano Brau, né? Lado de São Luís Que turma, né Ti? É uma turma muito boa, né Ti? Graças a Deus Ali por perto o Gilberto Monteiro O São Nicolau O seu Reduzindo Malaquias, né? Então nós tivemos uma formação musical muito boa Na nossa infância, né Ti? Que beleza Falando em turma, Ti Apresenta essa turma pra nós Pois olha, aqui do meu lado tá o Caraí, né? Que toca violão de sete cordas, né? E aqui na acordeona cromática, né? São Pedro de la acordeona, né? E na outra gaita piana O Andrecito Guarani, né? E o outro que faz parte do grupo também Que toca percussão, né? O Santiago, né? Que é um argentino Que hoje faz parte da família também Que casou com a Anaí Maravilha, Ti. Essa coisa de conviver na estrada De compor, de estar nos palcos Se apresentando com a família, Ti Como é que é isso? Como é que acontece? Como é que é pra vocês? Como é que é pra ti? Mas é um prazer muito grande, né? A gente poder conviver com os filhos, né? Com a família toda junto, né? Porque geralmente cada um Às vezes puxa pra uma profissão, né? Pra cá, o outro vai pra lá Desculpa, e tem algum deles Algum da tua família que não quis? Algum dos filhos que não quis ser músico? Olha lá na minha região até os vizinhos, né? Querem As cruzadas lá Em vez de época de Natal, né? Eles pedem um presente Pedem uma gatinha Uma guitarra, né? Uma coisa assim Então é mais ou menos isso aí São Luiz Gonzaga, né? É uma região de muitos músicos, né? E mesmo A gente tá falando Em músicos que gravaram E outros que participam de vários conjuntos No Rio Grande do Sul, né? Temos o Chiru Missioneiro também Quer dizer lá O Baitaca Uma turma grande, né? Uhum Tô notando a A falta da tua filha Pois é Por que que não tá aqui com a gente? Pois a Naí tá Tá de parabéns Tá de Tá de nenê, né? Olha só Parabéns, hein? Procópio Santiago, né? Que beleza Então Ela tá cuidando da cria, como você diz, né? Tá boa ainda Com os dias, volta Com certeza Com o Procópio já junto É O Procópio já tá Enliado numa cordeona, né? Mas Vamos ouvir mais uma marca, Chiru? Vamos, vamos cantar Essa música nós fizemos pra Um Pedido a São Miguel, né, Chiru? Sim, cantamos agora Lindasso E a próxima música É uma homenagem que a gente fez Pra um grande companheiro lá Que era um Era tropeiro Lá de Santo Antônio das Missões Que se chama Chamava Nego Betão E infelizmente nós perdemos o Nego Velho Que era a nossa Legenda maior Que nascia na região missioneira Mas A sua arte De fazer A sua lida As suas lides Ficou Na região missioneira E a sua homenagem que nós fizemos Com muito carinho pra ele Com o João Sampaio Vamos lá, então Lá vai o Nego Betão Com mapeiros de couro cru Mais gajo Mais gajo que um gajo Num gatiado marchador Pois já nasceu o campeador E é daqueles Meu irmão Que sai dando com as duas mãos Um bicho corporeador Cá o chão da velha terra Que o tempo não engoliu Cá o chão da velha terra Cá o grande e pariu Vem na costa do dinheiro Guarda o feitiço garponeiro De centauro deste chão Quem vê-lhe é seu Não brilão Lidando Com caborteiro Quem vê-lhe é seu Não brilão Lidando Com caborteiro Lá vem o Nego Betão Que gina e bala não poupa Mas taura que o rei no troco Já peltá piado na conta Lá vem o Nego Betão Lá vem o Nego Betão Que gina e bala não poupa Mas taura que o rei no troco Já peltá piado na copa Lá vem o Nego Betão Que gina e bala não poupa Que gina e bala não poupa Que gina e bala não poupa Proferta chucro dos galpões Que sempre tem argumento Roseia com o próprio vento E passa por louco talvez O que ele tem em campo e res Cadro e dele e amigaço E se um dia sobra um pedaço Prepare-me para os dois ou três No lugar que este lulaça Fica um buraco no chão Dos piados da paletão Cerrando os olhos dos cascos Nasceu pegado no basto E quando o pau lá sai derramando O Mango velho vai cruzando Arrancando terra com paço O Mango velho vai cruzando Arrancando terra com paço Lá vem o Nego Betão Que gina e bala não poupa Abrindo o peito estrada fora Vem a cura cada tropa Lá vem o Nego Betão Que gina e bala não poupa Embora na poupa Que gina e bala não poupa Amém. Jorge Guedes, quantos discos tu tens na tua carreira? Pois olha, eu devo ter uns seis, sete discos mais ou menos, né? Conta do Mentiroso, como diz. Mas tem algumas participações com alguns companheiros, né? Eu gravei o disco com o Noel Guarani, o primeiro trabalho que eu gravei, né? Gravei com o Noel Guarani, depois fizemos alguns trabalhos com o João Sampaio, né? Eu queria que tu me falasse agora, então, desse teu novo trabalho que você chama Sem Tinta. Sem Tinta, é um trabalho que a gente resolveu fazer bem campeiro, assim, bem resgatando a nossa origem missioneira, né? E aí convidei os parceiros, o Sampaio, o Rodrigo Bauer, né? Tantos outros amigos, companheiros de arte, né? São vários poetas ali, tem o Calico Ribeiro, temos... Diego Miller. Diego Miller. Juarez, Machado de Faris. É uma turma boa, né? Sejuntemos lá e fizemos esse trabalho, né? Pra ofertar os amigos que sempre que a gente encontra por esse caminho, né? E que já estavam querendo um trabalho novo, né? É, porque a gente vai acumulando muito trabalho. A gente sabe que a gente tem muito trabalho durante esse tempo que a gente ficou sem gravar. Até eu tava analisando, dá pra gravar uns quatro CD, mais ou menos, quatro ou cinco. Tá bom. É.